Faço o GT em off, tá? Vou fazer a parada do vídeo. Mais ou menos um minuto e quarenta. Quando para, mobiliza. Salve, salve, galera do canal Pesca Game. Eber aqui para mais um vídeo no canal, galera. Vídeo aí de hoje vai ser o terceiro capítulo aí da nossa como começar uma conta do zero no Fishing Clash. Hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho do Kenai que faltou aí para ser o capítulo 3. Seria só do Kenai, mas hoje a gente vai estar fazendo o Kenai e também o Amazonas aí com o evento do Porakê. Porakê lendário. A gente vai estar mostrando um pouquinho desse evento aí que para você abrir ele você tem que estar em 35, 34, 35 de level para ele ser aberto. É um evento que ele vai abrir aí quando você chegar nessa quantidade de level, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho para notificações de mais vídeos e das nossas lives aqui diárias no canal, beleza? Bora lá então. Vou mostrar como que está aqui, o que vocês têm que fazer quando vocês abrirem o Kenai. Os peixes legais que vão ser legais para você estar tornando como seu campeão. Então tem um, em cada pesqueiro você tem ali um peixe certo, né? Que são os que mais vêm com frequência nos eventos. Vai mais a pedir meta deles. Mas é muito variado, né? Então pode ser que caia um dia ele, tem outro evento que você perca porque não vai cair aquele que é seu campeão. Então bora para lá, bora para a tela do jogo. Galera, aqui na tela do jogo, vamos lá. Vamos que vamos. Vou mostrar aqui para vocês como que está o meu Kenai que faltou aí para esse vídeo da nossa série de como começar uma conta nova. Então a gente vai lá para o Kenai para mostrar tudo que tem, tudo que a gente fez aqui no Kenai, né? Que a gente não teve o vídeo de abertura do Kenai. Mas eu vou estar podendo mostrar para vocês aqui como que está o nosso Kenai hoje. Beleza? Vamos começar aqui pela parte dos equipamentos aqui. Galera, já temos aqui... Já vou pular aqui, vou logo para a árvore para mostrar aqui que a gente já conseguiu já deixar a árvore full. A gente já adianta essa parte. De bônus aqui, o que a gente conseguiu? A Truta Cabeça de Ferro, de Aço, que não é a nossa campeã, mas a gente já tem o equipamento dela. A Perca Amarela, que sim, é a nossa campeã. A gente tem o equipamento dele. O nosso bônus de competição aqui, eu consegui com alguns giros de 90, chegar a 6.9. Muito bom, tá? O Salmão Rosa, que é o nosso campeão. Salmão Rosa, eu tornei o Salmão Rosa campeão. Por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês hoje, para mostrar que eu errei no Salmão Rosa. Não seria um peixe bom para ser feito como campeão. Beleza? O Salmão Rosa e também o Timalo do Ártico também foi um erro muito grande meu. Ele não deveria ser campeão, mas são os meus campeões aí do meu pesqueiro. Foram os que eu upei, o Raro, até o nível 4 e o Salmão até o nível 5. Mas foi um erro muito grande. Eu vou mostrar para vocês quais seriam os melhores aí para você tornar de campeão no Kenai, beleza? E aí nós temos aqui também a Perca Amarela também foi um erro também, tá? Juntamente com os dois. Então foram três erros aí que espero mostrar para vocês aqui, para vocês não cometerem os mesmos erros quando vocês abrirem o Kenai aí para quem está seguindo essa série aí, beleza? E já a Truta Dourada, sim. É um peixe certo aí. O peixe certinho ali. Truta é um dos campeões aí que vem com frequência nesse pesqueiro, beleza? Sendo assim, eu já consegui esse monte de VAR aqui porque teve muito evento de lendário, muito evento final de ano de lendário que eu não trouxe aqui para vocês, mas ganhamos bastante equipamento. Meus equipamentos, eu sempre soubo eles. Soubo, né? Sempre aprimoro os equipamentos que estão com um peso maior, né? Então, beleza, olha só. Sempre tenho um peso alto aqui em alguns dos meus equipamentos. Esse aqui que ficou faltando, o raro, né? Porque eu ainda não substituí, mas eu já encontrei a VAR para substituir porque foi uma VAR inicial, então já entrei subindo com essa VAR mesmo. Aí tem o Salmão Rosa, o 4.4, que é o campeão nosso, o Salmão Rosa. O Timalo tem um equipamento já para trocar. Essa aqui vai ser descartada. Aí eu tenho o Dourado, 4.6. Se eu não estou enganado, eu não tenho outra VAR para... Eu tinha uma VAR para trocar, mas só que ela acabou saindo 4.7 aqui embaixo. Então, sempre foquem nos equipamentos que têm peso acima de 4.4, galera. Apareceu um equipamento 4.4 para vocês? Segura para aí, segura. Eu indico até, galera, vocês ficarem com as varas dos peixes em 6, tá? Se você achou um equipamento aqui de um peixe, igual esse aqui, o raro. 4.4, 39, 40. Tá bom? Tá bom. Mas eu teria que segurar esse equipamento no nível 6, porque no momento o jogo vai te entregar uma VAR boa desse mesmo peixe. E aí como que você substitui se ela já está 7? Não tem como. Só quando eles fizerem a VAR a 8. E aí foi o que aconteceu, ó. Timá-lo. Vou mostrar aqui para vocês que eu já consegui uma 4.4 dele. E aí não tem como eu substituir. O que eu tenho que fazer é tornar ela 7. E aí aquela lá vai descer, porque ela não tem como aprimorar outra VAR. Ela vai descer. E essa aqui vai ser substituída por aquela lá. Entendeu? Mas aí é melhor você obter outras VAR antes de fazer a substituição. No meu caso aqui, eu estou procurando o equipamento para todos os peixes. Beleza? Então foi um erro meu ali. Foi esse também. Um dos erros aí também. Espero que vocês não cometam. Deixe as VAR 6 até que você encontre. Ou se não, torra a pérola em cima da VAR. Tipo aqui, ó. O que eu posso fazer aqui agora é torrar as pérolas aqui para tornar um desses valores aqui de peso alto. Mas aí você vai torrar dinheiro, né? Então não ficaria torrando, não. Torraria pérola quando você encontrar realmente um equipamento que seja 4.4, 4.5, 5.0. E aí você sim investe as suas pérolas nesses equipamentos. Porque vai ser um peso a menos ali que você vai ter que upar. Beleza? E aí está assim os equipamentos no Kenai. As licenças que eu já mostrei para vocês. Está show de bola. Vamos lá para as iscas então. O que upar aqui no Kenai? O que seria melhor para ser upado no Kenai? O que tem... Qual espécie de peixe tem uma variedade maior em todas as... Em todas as... Como chama? Acabei esquecendo aqui. Qual espécie de peixe que tem a maior variedade em todas as raridades, né? Então aqui, a truta é a que tem a maior quantidade em todas as raridades. Temos aqui, truta aqui. Temos truta também nos raros. Temos truta também nos épicos. E temos trutas nos míticos. E também truta nos lendários. Quando vinha um evento somente de truta, que aconteceu um evento muito interessante aqui, que foram das trutas extremas, se eu não estou me enganado. É um evento que você vai ter suas trutas aí, que podem estar ali nas metas. E assim, você tendo todas elas como campeão, você vai ter um bom rank aí. Você vai se colocar melhor. Temos também bastante salmão. Temos salmão aqui. Temos aqui salmão também no raro. Então se você quiser também correr para o salmão, mas eu acho que não existe um evento de salmão. Então temos salmão também nos míticos, só não temos no lendário. Salmão também é uma boa opção de você ter os salmões ali. Mas eu iria nas trutas. Os melhores para serem investidos no quenai são as trutas. Então temos truta ouro. Temos uma boa variedade aqui para você procurar a truta que mais te satisfaz aqui. Truta tigre. Truta aroio. Não consigo nem falar. Truta ártico comum. Então você pode procurar a truta. No meu caso aqui, eu fui no salmão. Vacilei. Poderia ter ido em uma dessas trutas aqui. Eu escolheria até uma truta aqui mais na frente. Mesma coisa aconteceu no raro. Fui no timalo do ártico. Porque o que aconteceu? Na hora que eu girei o bônus, dei um bônus bom do timalo do ártico. E a vara que veio para o timalo foi uma vara que já estava ali 5, 6. Aí eu acabei fazendo ele como campeão. Mas eu iria em uma truta aqui. Tem truta fário. Fário. Que vem muito. Truta arco-íris também vem muito. Pede muito nos eventos. Então uma opção boa, galera, é as trutas. Investe nas trutas aí. É a mesma coisa que eu fui na perca. Perca amarela. Ela vem bastante em alguns eventos. Mas as trutas... Esqueci, tem duas opções muito boas aqui para tornar como campeão, tá? Que vem bastante. E aí você também tem mais duas trutas aqui que vem bastante. A truta cabeça de aço e também a truta dourada vem bastante. Salmão também vem. Quando não vier as duas trutas, vai vir o salmão. Mas aí é melhor que venha... Você escolha sempre aquele que vem mais. E a truta dourada vem muito. Vem muito nos eventos, tá, galera? Então força aí no Kenai. Força nas trutas, beleza? Vamos passar aqui então agora para o Amazonas. Recém aberto. O que você tem que fazer aqui? E o que eu já comecei a fazer aqui? Simples. Comecei já a investir aqui nas arraias, tá? Porque aqui a gente tem bastante arraia e também bastante bagre. Então os peixes que você deve buscar no Amazonas são as arraias e os bagres. Como esses peixes aqui em inglês eles não estão como catfish, que aí é o que os americanos entendem como bagre, ele não está definido como bagre. Então o que eu vim aqui? Eu escolhi a arraia, essa arraia aqui, comum, tá? E aí o segundo peixe que eu escolhi foi a pirarara, que sim está como catfish em inglês. Lá quando você coloca em inglês ela vai estar como catfish. Então eles entendem que ela é uma espécie de bagre. Então eu botei ela como meu campeão nível 4 aqui. E aí o épico ainda eu não escolhi, mas o épico, a galera fala que vem todos eles, todos eles vem muito em eventos variados. Então eu ainda não fiz a minha escolha. A minha escolha seria a arraia a olho de pavão, porque eu já tenho o equipamento da arraia a olho de pavão. Só que aí teve um evento que pedia meta aqui do jacaré. Acabei botando ele no nível 2. Mas o que eu vou fazer? Eu vou upar a arraia a pavão mesmo. Vai ser a minha campeão aí do pesqueiro. Mesma coisa acontece para os míticos. Vem muito variado, porque tem muitas espécies diferentes aqui no Amazonas. Então galera, é muito relativo. O que você achar melhor aí, você escolhe. Dourado vem muito em evento. Pirarucu também muito. E o tubarão. Eu vou escolher o tubarão. Já escolhi, já coloquei ele no nível 2 ali. Vai ser o tubarão, que vai ser meu campeão. Eu tenho uma vara aqui que não é boa ainda. Mas eu vou encontrar o equipamento bom para ele. Beleza galera? Então, vai ser assim os meus campeões. Eu não sei se vocês vão seguir, mas eu escolhi dessa forma. Tubarão, cabeça chata. Arraia, olho de pavão. E o jacaré aqui, eu vou deixar os 2, 3. Nível 3. Já estou pensando em fazer isso. Deixar 2 épicos no nível 3. O outro é Pirarara, que já é meu campeão. E Arraia Aramassa. Eu acho que é isso o nome dela, Aramassa. Vou tentar colocar ela no nível 6 também. Beleza galera? E o mais importante, vamos lá, vamos que vamos. É o evento do por aqui. Você chegando no nível 35. 35, está aqui ó. 35 de level. Você já vai poder jogar. Então, para chegar nesse evento galera, Eu me preparei muito, muito mesmo. E dei muita sorte de ter pegado o bônus galera. O bônus dos 2 lendários naquela promoção. Eu peguei o do Pirarara de 4.1, De por aqui de 3.2. Já me preparei. Já fui lá também me preparando nos equipamentos. Foram os 2 equipamentos 7 que eu tenho. É aqui ó. Lendário do Piraíba. Desculpa, eu falei errado o nome errado. Piraíba. E também aqui do Porakê. O Porakê já está com 7.7 ali. 4, 2, 3, 7, 17, 14. 70%. Tá filé. Temos o bônus. Temos também ele full na árvore já. Eu me preparei para esse evento. Fazendo isso. E aí, a gente vai encarar esse evento. Então, vamos ver aqui o que está pedindo para a gente fazer. Vai obter as iscas. Isso aqui vai ser se o evento entregar. Vamos ver se o evento entrega as iscas. Entrega uma. Outra aqui pode ser que você tenha de escolha. Pode ser que caia ele de novo. O Porak. E a última isca aqui no final do evento. Esse evento é de dois dias. Então, pode ser que eu volte aqui também com o episódio 4. Mostrando o final desse evento para vocês. Se vocês querem que eu traga aí o episódio do dia 2. Nos comentários desse vídeo. Coloca aí para mim. Ah, traz o dia 2 aí. O segundo dia aí do Porakê. O fechamento do evento. Que eu vou trazer para vocês. O que a gente tem que fazer. Então, o primeiro dia aqui vai pedir também o comum de 10. Eu já tenho o meu comum. Basta que ele caia ali nos duelos. Para mim tirar o comum ali com valor legal. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Como que está a minha vara de comum no Amazonas também. Se ela vai realmente sair o peixe que a gente precisa. O valor de 10. Então, 4. Olha, pode ser que saia. Ixi, galera. Uma coisa aqui que eu não tenho é o bônus daquela raia lá. Comum. A raia. Vamos ver se a gente consegue aqui puxar esse bônus logo então. Ah, não. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Está aqui. Está aqui. 5.9. Tem. Não preciso nem ficar para buscar. O que eu tenho que fazer aqui é evoluir ela. Eu vou ter que tirar o que eu ia fazer aqui, tá? Não vou ter que desistir dessa etapa ali. E também, ó. Eu acho que vai pedir mítico. Mas deve pedir amanhã. Então, vamos colocar ela aqui pelo menos full, né? Tem que colocar ela full. Porque hoje está pedindo o método comum. Então, vamos lá. Vamos ver se vai cair ela. Vamos ver. Vamos jogar um pouquinho o evento aqui. Primeiro dia. Comum de 10 estrelas. Comum, raro e mítico. Está pedindo todos eles, né? A gente vai ter que jogar para saber se a gente vai conseguir pegar. Infelizmente, não tem o link do Porak. Então, a gente vai ficar sem jogar com ele. Só se ele vir na sorte aqui, tá? Amanhã, sim, deve ter o link dele. Hoje, não temos. Tchau, 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 tchau. Tá aí, dois valores, galera. Então, seguindo as dicas aí, galera. Vocês sabem o... Eu falei, né? O Amazonas aqui, você tem que focar nas arraias e também nos bagres. Que são os que saem muito. Do épico até o mítico, você pode escolher qualquer opção que você quiser. Porque todas as opções do épico ao mítico, a galera falou, eu pesquisei muito, perguntei muito. E a galera falou que todos eles vêm. Entendeu? Em eventos variados. Então, não tem como você focar em nenhum peixe para estar sempre pegando as metas dele. Então, vai ter que escolher aí do épico ao mítico. Você vai ter que escolher as opções que vocês quiserem aí, que forem melhor para vocês. Vai que aparece uma vara aí, 5.0 do jacaré, por exemplo. Aí, você leva ele como campeão. Você consegue o bônus dele lá também. Você leva ele como campeão. Beleza? O negócio aqui é você ter a sacada dos peixes que têm maior quantidade no pesqueiro. Entendeu? Se o seu pesqueiro lá tem os bagres em maior quantidade, inverte nos bagres. Se o seu pesqueiro tem os tubarões com maior quantidade, investe nos tubarões. Se o seu pesqueiro tem as arraias, investe nas arraias. Entendeu? Você tem que fazer, tipo, um combo também dos seus melhores peixes. Entendeu? Porque, tipo, vem um evento. Evento Arraias Fantásticas. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter todas as arraias fantásticas para você se colocar bem. Se um dia esse evento cair para você, você vai chutar o balde aí e vai conseguir boas pontuações para te deixar bem colocado no rank e ser melhor que seus adversários. Também, se você fazer um aleatório também, não é ruim não, galera. Tá bom? Se você fazer um aleatório também das suas iscas, também não é ruim não, tá? Porque você pode ir bem em nenhum evento. Tipo assim, você não vai ser o total. Mas, como os peixes vão estar variados, você pode ir também bem nos eventos. Entendeu? Porque, ah, vai que tem uma pirarara minha em um evento e tem outros dois peixes que não são como meu campeão. Porque se você também não tiver nenhum peixe como para tirar a meta, acaba que você não faz uma pontuação boa para pelo menos ir conseguindo equipamento e evoluindo a conta. Então, se você quiser também seguir a estratégia de pegar, de fazer, de variar, ah, eu vou pegar uma raia, vou pegar um bagre e vou pegar também um outro peixe aqui. Você também tem essa opção. Aí, ó, o raro já saiu de 10 estrelas. Sendo assim, a gente já cumpre uma meta que está pedindo lá de 10 estrelas. Era só pé de um só, então não vou nem forçar no outro. Eu vou só ganhar a partida para a gente ficar de boa. Galera, qualquer dúvida aí nos comentários, pergunta que quando eu tenho tempo aí eu respondo todos os comentários, tá? Às vezes não dá para responder todos, mas eu respondo aí. Só colocar aqui nos comentários as dúvidas no vídeo, beleza? Dá seu like, compartilha esse vídeo também para a galera que está iniciando aí do seu clã. A galera ainda que precisa ser ajudada aí para ter uma conta boa, para fortalecer o seu próprio clã. Então, compartilha, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Galera, aqui em cima no card eu vou colocar para vocês o link dos outros capítulos. Capítulo 1 de como começar, o início de tudo dessa conta que eu fiz. Capítulo 2 ali, que eu nem lembro o que foi o capítulo 2, mas enfim, está aqui em cima no card. Segue esses links aí, dá like também nesses vídeos aí para mais pessoas estarem criando uma conta legal aí com essas dicas que a gente vai dando aqui, galera. Beleza? Vamos jogar mais uma partida aqui para fechar ali. Ó, veio aqui ó, a Aruana. A Aruana é um peixe que eu tenho, o bônus dela. Ela não vai ser minha campeã, infelizmente ela não vai ser a campeã. Vamos ver se a gente consegue tirá-la de 12 estrelas. De 10 estrelas, está pedindo lá no evento, né? Até que o nosso, realmente o nosso campeão venha. Se bem que o nosso campeão a gente ainda não upou não, né? A gente vai ter que upar ainda. Para a gente não ficar devendo a meta. Uma coisa ainda, galera, que vai ser ruim para mim é que eu não consegui o bônus daquela raia lá. A que eu quero levar ela como campeão, eu não tenho o bônus dela. Eu tenho o bônus da Aruana e eu tenho o bônus também do Jacaré. Mas daquele olho lá, eu não tenho o bônus, galera. Eu não tenho o bônus daquele peixe. Ó, 10 estrelas do raro veio. As pontuações a gente já está colocando aqui também. Só que o Porek, não veio nenhum link dele, cara, para duelo. Como que a gente vai pegar ele se não tem link para duelo? Esperar que ele apareça aqui, né? É o único jeito. Nove estrelas. Precisamos de 10 estrelas do Épico. Nove estrelas ainda. Vamos lá tentar. Esse Épico aqui é o que eu tenho o bônus dele e ele está no level 2. Opa. Ainda nove. Opa, esse pode ser que saia. Vamos esperar. Eu tenho que acertar também aqui o combo. Eu não estou acertando o combo. Nove estrelas ainda, mano. Não quer vir, não. Ah, opa. Agora vai vir. Pô, agora tem que vir, né? Eu acho que vem até de 11 estrelas agora. Deu ali a mensagem. Quer dizer que é acima. Olha lá, 11 estrelas. Pô. Pô. Dá até vontade de tornar o jacaré como meu campeão. Só que eu estou com um negócio com aquela raia lá, mano. Queria aquela raia como campeão. Só falta mesmo o Porak, porque eu não tenho o link aqui, mano, dele. Vamos lá. Vou pegar o último duelo aqui. Para a gente fechar essa parte. Ó. O cará ali é o Oscar. Em inglês. Ó. O épico a gente já pegou a meta, né? Então. A gente aqui. Veio dois épicos. A gente só coloca o valor ali. E pronto. Vocês viram que de 11 estrelas é muito difícil. Mas você viu que sai com a isca 2. Então. Eu tendo esse peixe com a isca 2. Eu já vou conseguir tirar ali umas metas de 11 estrelas. E o meu arraia vai estar no level 3. A gente vai tentar puxar ela de 12. Que é muito difícil. Tem que estar na isca 4, mano. Vou fazer os cálculos do XP para ver se a gente consegue isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho aí. Mais um capítulo aí para vocês da nossa série. Começando uma conta nova. Mostrando aqui o evento do Porak. Que é o Porak Lendário. Alguma coisa assim. É o nome desse evento. E para você chegar nesse evento. Você tem que estar no level 35. Ele só vai aparecer para você após o level 35. Se você subiu para 35 e estiver no início do dia. Ele já vai aparecer para você. Automaticamente. Ou se você estiver no final do dia. Ele vai aparecer no dia seguinte. Foi o que aconteceu comigo. Ele só apareceu hoje. Sendo que ontem que eu coloquei esse evento aqui. Salve, Everton. Beleza, galera. Aqui foi, tá? O negócio é ter... Não tem link, cara. A falta do link quebra a gente aqui. A gente tem que ficar toda hora aqui jogando. Até que saia o nosso amiguinho ali que falta as metas dele. E também os comuns. O comum que é o nosso campeão, né? Que até agora ele não apareceu. Vou dar mais umas jogadas aqui. Qualquer coisa eu fecho o vídeo. Beleza? Se não aparecer. Olha, veio outro aqui. Veio outro lendário. Não é esse lendário que a gente precisa. Mas vamos pegar ele. Porque talvez está pedindo meta de lendário, né? Opa! Veio! Veio! Ele está aqui, galera! Essa é a hora agora de tirar... Tentar tirar a maior meta possível dele. A gente já tem esse peixe aqui com bônus e... Para 7, árvore full, mais a isca 1. Beleza? Vamos ver se ele consegue sair aqui um de 12 estrelas aqui para presentear esse daqui nesse vídeo dele. Esse vídeo que é especialmente para ele. Vamos tirar... Eu não posso tirar o outro peixe, então o cara vai correr da partida. Então, eu tenho que tentar... Seguido mesmo aqui, até que vá melhorando os valores. Porque se eu jogo outro peixe ali, eu vou tirar um valor alto e aí o cara vai correr da partida. E esse evento a gente precisa tirar todas as metas dentro aqui, né? Ainda não saiu nenhum de 11. Ele é bem alto. É 6 mil, cara. É quase. Esse peixe, ele é bem... Bem... O valor dele é bem alto aqui para... A vista do Kenai, do Gantens e da Flórida. Sempre vai aumentando, né? Cada pesqueiro que aumenta, aumenta o valor dos seus peixes. Os peixes vão ser sempre maiores ao pesqueiro anterior, mais baixo. O cara já desistiu da partida. Mas deu para a gente tirar algumas metas aqui. Vamos ver o que a gente cumpriu aqui de meta, tá? Ó. A gente cumpriu aqui o de 6 estrelas, o de 5 estrelas. Que isso aqui dá até para completar aqui, ó. No livre, dá para completar esse daqui. Tá? Super tranquilo. Vai faltar o de 10 estrelas aqui, 10 estrelas aqui. Na primeira aba, não completamos nenhuma. Porque é de capturar, mas completou 5, 300 e pouco aqui. Beleza? E aí, aqui, ó. Esses aqui de 5 estrelas é fácil. Vou jogar aqui agora. A gente já vai capturar esses de 5. Vamos receber aqui o que a gente tem que receber. A premiação é bem fraca. Esses eventos, assim, de abertura, são premiações fraquíssimas, tá? Não dá muito gás, não. Mas é um evento importante de abertura. Que é bom você ir bem, né? Para conseguir equipamentos, iscas que você estiver precisando aí. Tá? Acabou tirando aqui 11 estrelas. O primeiro 11 estrelas do pesqueiro. Depois dos lendários. Que eu já tirei eles de 11 estrelas. Beleza? Vamos tirar aqui, então, ó. Eu acredito... Olha, saiu 5, 800 sem usar o... Saiu alto, mano. Sem usar o bônus de disputa. Saiu 11 estrelas. Ou 12, 11. Sem usar o bônus de disputa. Porque eu tenho, na verdade, o bônus dele, né, cara? Por isso que saiu tão alto, assim, o valor. Só por conta do bônus que a gente já tem dele. Fiquei surpreso com o valor, tá? Beleza. Deixa eu olhar aqui. É, essa parte aqui foi. Vai faltar tirar aqui dois peixes, mas é complicado. Tem que esperar vir os míticos e o épico, que ainda não estão vindo. E vir os nossos campeões. Então, demora um tempo pra fazer isso. Mas eu creio que com vocês aí, vocês vão conseguir fechar tranquilamente aí. Vamos dar uma olhada aqui nas pontuações. Já estou em sexto lugar aqui nas pontuações. Esse evento vai ser tranquilo, porque só tem upadores aqui, né, galera? Não tem jogadores que vieram antes um pouco, né? Já estão formando, começando uma conta do jeito certo, entendeu? Beleza, galera? Então, o terceiro capítulo foi esse. Espero que essas dicas que eu trouxe aqui pra vocês sejam de grande importância. Que vocês sigam os peixes certos. Recapitulando aqui o que eu falei, foi que os peixes do Kenai, as trutas e os salmões são a maior quantidade. Então, investe nas trutas e os salmões ao que você começar a sua conta nova. Se você quiser dar uma variada, um salmão, uma truta, também é legal. No pesqueiro do Amazonas, o importante lá é investir nos bagres. Mas, quando você chega do épico até o mítico, você pode variar ali, porque todos eles vêm muito ali. Mas, se você quiser seguir a linha... Desculpa, tem os bagres e as arraias. Segue a linha dos bagres e das arraias. Mas, nos épicos, você pode escolher quanto qualquer um deles, né? Do épico ao mítico, você pode escolher qualquer um deles que, em alguns eventos específicos, eles vão vir. Mas, se você quiser seguir a linha direitinha ali dos arraias ou só dos bagres, você pode seguir. Beleza? Obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho. E tamo aí, tamo junto. Capítulo 3, né? Capítulo 3. E vamos aí pro capítulo 4, fechando esse evento do Porak. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!